Sabe que ela tá falando isso, né? E eu fico pensando em gerações antigas do jiu-jitsu, de pessoas que começaram, os primeiros campeões começaram a treinar jiu-jitsu um pouco mais depois de velho. E vejo agora essa nova safra, né? Das crianças que estão treinando jiu-jitsu desde oito anos de idade, X horas por dia, quase o dia inteiro. E aí na minha cabeça eu penso em dois, assim, que pra mim já são nova safra, né? Tipo o próprio Meijan, a gente já trouxe ele aqui. O Meijan treina desde os sete ou oito anos. Morou na academia do Guigo, então treinava o dia inteiro. O Gabriel desde quando, Maranhão? Também era novinho, né? Não, o Gabriel não foi tão novo, pelo que eu me lembro. Um pouco mais velho. Não, acho que o Gabriel foi com 15, 16 anos, lembra? Ele já chegou um pouco mais velho aqui em São Paulo. Ah, foi quando ele chegou na Guigo? Não, ele já treinava lá em São Luísa, até onde eu sei. Ele treinava, ele chegou de fecha. Começou mais velho, é. E o próprio Mika Galvão também. Ah, o Mika é, sim. O Mika é o pai dele também, é puta incentivador dele, assim. Talvez seja o cara que seja até o mentor dele. Ele também treina desde pequeno. Você vê o jogo deles, é totalmente diferente, né? É, você vê, eu acredito que desde a faixa azul pra roxa, ele, pra mim, ele já tinha um nível técnico de faixa preta. Desde a faixa, do final da azul pra roxa ali. Ele já... Eu acompanho o Meijan de perto, né? O Mika não, mas eu sei que o Meijan já baixa em todo mundo desde a faixa azul, né? É, nossa, muito diferente. É muito... Parece que é como se fosse... Como ele começou cedo e parece que a criança era uma esponja. Vamos aproveitar, já que a gente falou do Meijan. Tem algumas pessoas que a gente queria falar do Mundial que foram agora. Foi uma surpresa pra você o Meijan ter ganho? Você já esperava isso? Como foi treinar com o Meijan? Vamos falar um pouquinho dele. Ah, eu acho que todo mundo que fez, sei lá, um rola com o Meijan já sabia que ele ia ser campeão mundial. Tipo, ano passado ele perdeu na final. Mas eu acho que foi bom pra ele ver que faltava pouca coisa. Ele chegou na final. Então, sendo que se ele continuasse fazendo a mesma coisa do que ele sabe que ele tem que fazer, que é trabalhar certinho, ele ia ser campeão. E aí ele fez. Aí deu certo. E tipo, foi com o mesmo... Não sei se vocês sabem, mas ele fez a final com o mesmo menino que ele perdeu e ganhou. Apesar de os dois serem da mesma equipe, mas eles lutaram. Ele me falou, ele falou, não, a gente vai lutar. E aí ele lutou e ganhou. Nossa, aí tipo, acho que eu nunca vi o Meijan chorar. Então, eu ia falar a mesma coisa. Ele é todo marrento, né? Ele é todo marrento. Ele é nojento, ele é nojento. Aí o cara foi levantar a mão dele e já tava querendo chorar, né? Ele já sabia. Quando o cara foi lá pra trás, ele, pô, quando tu luta, tu sabe quando tu luta mais. Quando vai pra decisão, né? Tu sabe quando tu luta mais ou então quando tu perdeu. Às vezes dá uma dúvida, mas ele sabia, ele tinha lutado mais. E aí ele já começou a chorar. Quando o cara foi lá pra trás, ele já começou a chorar. Quando levantou, aí pronto. É, eu percebi que ele nunca tinha... Eu nunca vi ele emocionado. É, mas também agora ele ganhou o prêmio que é o mais importante do mundo, vai. Não tinha como... Se ele não chorasse nesse, ele não ia chorar em mais nada, né? Igual tu falou, pô, ele começou a treinar com 7 anos, ele almejava isso desde pequeno. Olha a trajetória dele até chegar aí, né? Então, pô, é emocionante mesmo. É foda. Não, a trajetória de vida... Que vai ser sinistro.